Galera, olha só, hein? Novo DevKit do Xbox foi avistado na Coreia do Sul. E o que é o DevKit, galera? DevKit é um console meio que protótipo, tá? Que as empresas mandam para as publishers, os estúdios, para eles poderem trabalhar com aquele hardware para saber que o próximo console vai ser aquele hardware, para eles poderem já começar a desenvolver. Não se sabe que hardware é esse do Xbox. A gente tem aquele hardware que foi vazado, né? Que era um Xbox Series X e S revisado. Não era uma versão Pro, mas era uma versão melhorada, mas não era uma versão Pro, né? E aí acharam isso aqui, mas não sabíamos exatamente o que é. Ó, a certificação do novo DevKit é real e foi registrada pela Microsoft na Coreia do Sul, com o som é avistado pelo perfil Xbox News for Koreans no Twitter. O registro foi feito na segunda de 18 e o número modelo é 2089, que é diferente do Series X e S. Então, definitivamente, é um outro hardware. Mas a verdade é que realmente foi registrado. Eu acredito que a especulação... É que assim, cara... É porque o que tinha vazado desse novo Xbox Series X e S não mostrava uma mudança de hardware relevante, né? Era um modelo revisado. Só que eu acredito, né? Que... Ainda mais tendo visto o GTA VI, sinceramente, que é possível que tenha um Xbox no meio da geração também, apesar da Microsoft ter falado que não ia fazer. Então, tipo assim, teria esses dois modelos revisados, né? Que seria o hardware praticamente similar, com algumas melhorias. E teria o Xbox Pro, digamos assim, né? É porque o outro era o Xbox One X. Não sei qual o nome que eles vão dar pra esse, se for ter. Mas, esse hardware registrado é real. E a gente vai ver em breve, eu acredito, o que será que é isso aí. Esse ano, eu acho que vai ser um ano interessante pra gente ver questões de hardware, né? Porque vão ter esses modelos aí do Xbox, não sabemos exatamente o que é. Certamente teremos aí o PlayStation 5 Pro, depois de tudo que tá saindo. E é possível que teremos o anúncio do próximo Nintendo Switch. Então, assim, pode ser um ano importante pra hardware. E a gente tá no meio da geração, né? Curioso ver como é que essas coisas estão se desenrolando agora. Tchau, 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 tchau.